Agora o seguinte, você tem várias músicas maravilhosas que já marcaram a vida de tantas pessoas Agora a Cassiane deve ter lá no fundo do seu coração uma canção assim que ela gosta mais Que fala muito ao coração dela principalmente E que de repente você vai cantar essa música agora aqui Pode mudar vidas de pessoas que estão desenganadas pelos médicos Pessoas que estão nos presídios, que estão tentando mudar o seu sentimento E que essa música pode ser uma confirmação para mudar tantas coisas na vida dessa pessoa Tem uma música assim que você poderia dizer? Verdade Essa é a que realmente eu gosto mais, é que eu namoro todos os dias É difícil a gente falar assim, olha, tem uma música que eu gosto mais Mas tem músicas que nos marcam de uma forma muito diferente Eu acho que cada CD eu tenho uma história para contar De alguma canção que realmente... Porque eu amo todo CD, né? Porque quando a gente faz é igual um filho Não tem um filho que você ame mais Mas para cada um você tem uma história para contar E nesse momento que eu ainda estou no CD e faço a diferença Eu tenho vivido assim um momento de que... Sabe quando você sente? Deus já te usa, porque eu sinto que Deus me usa Sabe, quando eu subo num palco, num púlpito e pego o microfone Eu percebo também que as pessoas percebem que eu não estou fazendo ali uma encenação Eu creio naquilo que eu estou cantando Eu vivo aquilo que eu estou... O pessoal fala assim, por que você canta assim? Eu falo, meu querido, porque eu creio piamente naquilo que eu estou cantando Eu vivo isso E eu estou vivendo um momento de que Deus tem ministrado muito ao meu coração Assim, sobre quando eu estou louvando Eu já te vi vários lugares que eu já desci do púlpito, fui no meio do povo Sabe, para ministrar Porque Deus falando comigo assim Vai e ministra, porque eu estou curando aqui agora Então, eu tenho deixado, sabe, isso fluir na minha vida de uma forma muito linda Não que a caçante seja mais especial que qualquer outra pessoa, não Mas que nós somos instrumentos e é gostoso demais ser usado por Deus Graças a Deus E essa canção que é o Todo Poderoso, que a do CD faça a diferença É uma canção que tem que me marcado agora Sabe, tem me marcado por esses dias E tem acontecido isso várias vezes E tem sido assim de forma tremenda Eu fui cantar há pouco tempo Agora em Manaus E aí, uma pessoa logo depois O pessoal estava ministrando, orando Aí falou assim, quem aqui foi curado? Sentiu que foi curada? Uma pessoa já levantou e dizendo Que não estava conseguindo nem ficar de pé direito Porque ela estava com problema de hérnia de disco E estava ali com muita dor E enquanto eu estava ministrando Ela sentiu um ardor, sabe, uma queimação no local E ela falou assim, olha, agora eu estou de pé Eu consigo me abaixar, eu consigo andar E tal E eu falei, glória a Deus Não é a Cassiane É quem está em mim e quem me usa Para isso Então, enquanto eu cantava essa canção Vamos então agora mais uma com Cassiane Assim como aquela mulher um dia Acreditou quando alguém disse pra ela Que o mestre iria passar É isso que você que está em casa Você que está aqui Você que está me vendo também através da internet Dizer que é o mesmo Jesus É o mesmo Deus É o Deus que eu creio É o Deus que a igreja do Senhor crê e serve Esse Deus tem poder de transformar a vida E também de curar E não é curar simplesmente uma gripe Que de repente você toma um remédio e sarou Querido, esse meu Deus Ele cura câncer Ele cura AIDS Ele transforma a vida do ser humano de uma forma Quando o homem já disse que não tem jeito Esse é o Deus que eu sirvo E é pra Ele que eu canto E é a Ele que eu entrego o meu louvor A minha vida E é pra falar desse poder que eu vou louvar agora E que você que sai em casa vai receber em nome de Jesus Também, como todos que estão aqui Vão receber também Amém? Feche os teus olhos neste lugar E eleve o pensamento nas alturas E pela fé toque em Jesus Aleluia Mas pra isso é preciso O romper da multidão A tua cura acontecerá Quanto tempo esperou Não pare agora Apenas um toque irá morar O destino de tua vida A tua história Olha só Jesus, o filho de Davi Está passando aqui Até a orla do vestido dele Faz cura Pois a virtude A unção Toque agora Estenda a mão O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Romper a multidão e toque nele Virtude sairá O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar Oh, aleluia Jesus Aleluia Porque ele ainda é o mesmo Ele ainda é o mesmo E opera hoje Onde quer que você esteja Seja num leito do hospital Seja na tua casa Seja andando na rua Ele supra as nossas necessidades Um certo dia Uma mulher Já não tinha esperança Ela chorava Eu sei que tem gente ouvindo a gente Agora sim Ouviu falar O nome de Jesus Esse nome poderoso Que curava Aleluia A esperança Ela voltou Pois naquela hora ali Jesus passava Mas existia uma multidão Sabe o que ela fez? Ela rompeu E com ele foi curada Jesus o filho de Davi Está passando aqui Até a rola do vestido dele faz curar Pois a virtude A unção Toque a glória Estenda a mão O todo poderoso está Cristo já está Cristo já está passando aqui Eu creio Robe a multidão E toque nele Virtude sairá Virtude O todo poderoso está Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai te curar Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai curar você O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui E creia Oh aleluia E toque nele Virtude O todo poderoso está aqui Cristo já está passando aqui Cristo já está passando aqui Estenda a tua mão E toque nele Ele vai Te curar Oh aleluia Jesus Tu és maravilhoso O Senhor Creia nisso Coloca a tua fé em prática Creia que o Senhor Jesus ainda é o mesmo Aleluia Glória a Deus Cassiane Aqui no nosso quarto É o mesmo Galera Cassiane Obrigado 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 Obrigado